Aqui, olha, bota a mão aí no seu peito. A gente aprendeu isso quando era criança e agora vamos pôr em prática. Vamos pôr em prática, aprendemos os nossos pais. A gente aprendeu isso quando era criança e agora vamos pôr em prática. Brasil, o som intenso vai no ver, de amor e de esperança me agradece. Sem tempo, por todo o céu, é jovem e índio, a imagem e luz, ele nos promesse. Cidante pela própria natureza, esperta, sorte, nome do poço. E o seu futuro, o esprevo, é jovem e a terra, terra adorada. Entre outras minhas lutas, tudo a pátria amada. Doce e doce e doce, o sol é o seu, a gente tem um pátria amada. Brasil!